Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública aqui da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, com programas de meia hora sempre para a gente defender os nossos direitos, os seus, os nossos, direitos de todo mundo. Porque esse programa é feito exclusivamente pelos nossos telespectadores. Vocês telefonam para cá, mandam um ato, façam como vocês bem entenderem, mas perguntem, porque as perguntas serão todas respondidas. Aliás, já está aí na tela o endereço para que vocês mandem as suas perguntas. Vocês podem perguntar através do nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então através do WhatsApp. Vocês perguntam e, como eu disse, as perguntas serão todas respondidas. Demoram um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas elas serão atendidas certamente. Se você quiser assistir esse programa, tem alguma dúvida ainda a respeito do que aconteceu no programa, da resposta que foi dada, ou do que o advogado disse, então vocês assistam o programa amanhã de manhã, 8h15. Esse programa é repetido aqui na TVE. Se você quiser também, pode assistir ao vivo, clicando em TVE ao vivo, no Facebook, e daí vocês assistem o Consumidor em Pauta, no telefone, no tablet, no computador, em qualquer lugar que vocês estiverem, vocês assistem o Consumidor em Pauta. Se não, vocês aguardem um dia a mais e assistem tranquilamente em casa, aí acomodados, tomando um vinhozinho. Falando em vinhozinho, daqui a pouco eu vou ter que falar em vinho aqui. Mas é isso aí, então, que eu estou dizendo para vocês. Vocês façam isso e vocês vão assistir o programa Consumidor em Pauta. Bom dia, hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, Machado. Tudo bem? Boa noite especial aos queridos telespectadores aí da TVE, ao pessoal que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube. Boa noite à nossa equipe técnica e à nossa querida produção. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo, Machado. Muito obrigado, doutor Marcelo. Gostei muito da sua gravata. Mas eu tenho um recado para lhe dar antes aqui do doutor Closemar, juiz do trabalho, que esteve aqui fazendo a sua substituição. Um dia desse o senhor não esteve aqui, não podia, né? Tinha uma audiência. Então o doutor Closemar veio aqui. E ele me falou, pediu que eu falasse com o senhor, para cobrar um vinho, que parece que já está atrasado, não sei como é que é a história, que agora já seriam dois. Mas, em todo caso, está dado um recado aí, tá? Não me deixe mal com o doutor Closemar. Tá bom, Machado. Acho que tu está meio de conluio com ele, hein? Mas brincadeiras à parte, o doutor Closemar faz tempo que ele não vem aqui para Porto Alegre. E assim que possível, assim que eu tomar a minha segunda dose da vacina, vamos combinar um almoço aí para nos reunirmos e tomar esse vinho. É verdade, que coisa bem boa. O doutor Closemar é um grande amigo nosso. Ele está no interior do estado, né? Está numa outra barra. Não sei o que ele está fazendo no interior lá. Ele está no interior do estado, o doutor Closemar. Bom, vamos lá então. Olha essa frase aqui, doutor Marcelo, de uma pessoa anônima, que é que faz a primeira pergunta do programa. Ele começa assim, Inicialmente, gostaria de parabenizar a qualidade e a utilidade pública desse programa. Muito obrigado, Anônimo, lá de... Não sei de onde é, mas é uma pessoa anônima. Então, é bom a gente receber esses agrados, assim, de vez em quando. Não é, doutor Marcelo? Exatamente, Machado. São frases como essa que nos invaidecem e nos motivam a continuar cada vez mais aí para poder esclarecer a população nesse serviço muito importante que é prestado pela TVA. Bom, esse anônimo pergunta, faz a primeira pergunta do programa, doutor Marcelo, e eu vou transmiti-la para o senhor. Ele diz o seguinte, Se eu contratar uma mesma pessoa para uma vez por semana fazer faxina e mais uma vez por semana cuidar de um bebê, uma vez por semana fazer faxina e outra vez por semana ser diarista e dar recibos específicos para ambas as atividades, corro o risco de caracterizar vínculo empregatício ou desvio de função, o machado seria contratar pessoas diferentes. E daí, doutor Marcelo? Olha, Machado, depois dizem que o brasileiro é um povo criativo, né? E eu, sinceramente, não tenho como discordar disso, né? Vamos entender primeiro o porquê dessa pergunta, né? O porquê que ele está querendo contratar uma mesma pessoa com funções diferentes durante quatro dias por semana. Isso acontece porque nós tivemos uma lei complementar, número 150, de junho de 2015, que ela definiu o que é o empregado doméstico, o que é o emprego doméstico. Ela regula e rege esse trabalho doméstico. E lá no artigo primeiro, essa lei, ela estabelece que o empregado doméstico é aquela pessoa física, que trabalha com subordinação de maneira contínua e ela estabeleceu lá um critério objetivo, qual seja, até duas vezes por semana. Ou melhor, mais de duas vezes por semana. Então, aquele trabalho prestado mais de duas vezes por semana, ele configuraria, então, um vínculo de emprego doméstico. E aí, o que que acontece? Aí, o nosso telespectador, ele pergunta se uma mesma pessoa poderia trabalhar na sua residência durante quatro dias por semana, mas com funções alternadas. E, infelizmente, isso não é possível. Isso não vai descaracterizar o vínculo de emprego doméstico previsto lá no artigo primeiro dessa lei complementar, número 150. O vínculo é um só. A pessoa é uma só. Há uma alternância de funções. Então, uma hora ela vai fazer a faxina, limpeza da casa, outro dia ela vai cuidar do bebê, outro dia depois ela faz a faxina, enfim. Mas ela estará prestando esse serviço para a mesma residência, no âmbito residencial da mesma pessoa, e durante esses quatro dias por semana. Então, o machado mais correto nessa situação seria realmente a assinatura da carteira, o reconhecimento desse vínculo de emprego doméstico com a assinatura da carteira. E aí, lá no contrato de trabalho, ele pode especificar as funções, essa alternância de funções que ele pretende. Um dia faxina, um dia cuidar do bebê, outro dia faxina, outro dia cuidar do bebê. Aí sim seria o mais correto. Que coisa, né, doutor Mazele? As pessoas sempre... É tipo do Gerson, né? Sempre se dão o melhor, é dar um jeitinho em tudo. Bom, está certo, né? A próxima pergunta é do senhor Roberto, ele mora na cidade de Alvorada. Trabalho numa empresa pública de economia mista e recebo função gratificada há mais de dez anos. Na data da nova reforma trabalhista, fecharam nove anos e um mês e 21 dias, há 11 meses e 21 dias de trabalho dele. Anteriormente a esta data, já realizava trabalho de gestão, de chefia, mas recebia em horas extras do saldo que tivemos. Temos que contratar um advogado e ganhamos diversos e ganhamos diversos. Tenho direito à incorporação de minha função gratificada? Pergunta ao Roberto lá de Alvorada. A pergunta está meio confusa aqui, mas é assim mesmo, doutor. Vamos lá, Roberto. Na verdade é uma pergunta até importante, tá? Por quê? O que acontece, Roberto? Nós tivemos ou temos a súmula 372 do Tribunal Superior do Trabalho. É uma súmula relativamente antiga. Ela é de 2005. E essa súmula diz que aquela função gratificada recebida por dez anos ou mais, ela incorporaria ao salário, não podendo mais ser subtraída em nome de um princípio de uma estabilidade financeira. isso é o que diz a súmula 372 do TST. O problema, Roberto, é que no ano de 2017 nós tivemos então a reforma trabalhista, a Lei 13.467, que ela enviou dia 1 de novembro de 2007. E essa reforma trabalhista, ela veio acrescentar o parágrafo segundo no artigo 468 da CLT e ela diz justamente o contrário. Ela diz que não importa quanto tempo a pessoa receba a função gratificada, ela poderá ser excluída e não incorporará o salário do trabalhador, mesmo sendo superior a dez anos. Então nós tivemos um marco, que foi a reforma trabalhista e uma lei dizendo exatamente isso, que pode ser, sim, excluída mesmo para aqueles casos cujo recebimento se dava há mais de dez anos. E aí como é que fica, como é que ficou o Poder Judiciário com as suas decisões a partir de 2017? O nosso Tribunal Superior do Trabalho está um pouco dividido. Nós temos lá a quarta turma, que é reconhecida por ser uma turma que aplica a reforma trabalhista. Ela tem entendido que a reforma deve ser aplicada, que não há direito adquirido mesmo tendo ele recebido há mais de dez anos. Por quê? Porque não havia direito, não havia lei. A manutenção dessa gratificação se dava em função de uma súmula, de uma jurisprudência, de uma súmula e não de uma lei, porque lei não havia. Então eles entendem, a quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho entende que mesmo tendo recebido por mais de dez anos essa função gratificada, ela poderia sim ser retirada, ser suprimida. A segunda e a oitava turma do nosso Tribunal Superior do Trabalho já tem um entendimento um pouquinho diferente. Eles dizem o seguinte, olha, se você completou os dez anos de função gratificada até o dia 11 de 11 de 2017, você passa a ter direito à incorporação dessa FG. no caso do telespectador Roberto, me parece que ficou faltando poucos dias para ele completar os dez anos. Mas, por outro lado, na pergunta ele também diz que antes mesmo de receber a função gratificada, ele já trabalhava num cargo de confiança. Então o que eu tenho a dizer para o Roberto é o seguinte, não será uma tarefa fácil obter essa incorporação, mas tente, tente porque ainda há algum fundamento no Tribunal Superior do Trabalho. Nós temos algumas turmas que entendem que uma vez você completando dez anos antes da reforma trabalhista, você teria direito a não ter mais suprimido a função gratificada. doutor Marcelo Armigleto Jesus, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas aqui é bem pequeno mesmo, o senhor sabe bem como é que é. É só o tempo da gente tomar um golinho d'água e a gente já vem. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta e eu hoje estou tratando de um assunto extremamente importante que é o direito do trabalho. É só passar na frente ali da Justiça do Trabalho para ver a quantidade de pessoas que estão ali exatamente lutando pelos seus direitos. E eu estou conversando aqui com o doutor Marcelo Armigleto de Jesus, que é um especialista em direito do trabalho. Doutor Marcelo, tem aqui a pergunta do Emerson e da Andréia. Eles não dizem de onde são, mas vamos lá. Meu marido e eu tivemos saltos de fundo de garantia para o tempo de serviço antes de 2013, já sacados. Gostaríamos de saber mais informações sobre essa possível revisão. Temos que contratar um advogado? Já podemos fazer isso? Ou devemos esperar uma votação que seria em maio? Esse processo pode ser movido pela Defensoria Pública? Pode, doutor Marcelo. Vamos lá. Em primeiro lugar, existe uma ação coletiva movida pela Defensoria Pública, que, em tese, ela daria direito a todas as pessoas que têm uma conta vinculada de fundo de garantia. Então, a pergunta que fica, eu precisaria ingressar com uma ação individual ou precisaria contratar um advogado? Bom, o que acontece? Essa ação movida pela Defensoria Pública, muitas coisas podem acontecer com ela, inclusive ela ser, por algum motivo, julgada em procedente ou algum prazo ser perdido. Então, se a pessoa não quer correr nenhum risco, ela deve procurar um advogado e ingressar com uma ação individual. na verdade, essa ação individual, ela não precisa da figura do advogado. Embora seja recomendável, não há uma necessidade de contratação de um advogado. O próprio trabalhador que tem a conta de fundo de garantia, ele pode fazer um cálculo, verificar as diferenças devidas e entrar no site da Justiça Federal aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul para mover essa ação. De que forma? Basta digitar EPROC E de eletrônico, PROC de processo, EPROC JFRS da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Você vai clicar e no canto esquerdo da tela vai ter um íconezinho cadastre aqui. E aí você vai clicar ali e depois vai ter um item just postulande. E aí você vai clicar nesse just postulande. A partir dali você faz o seu cadastro e você tem a possibilidade de ingressar com a ação sem a necessidade de um advogado. Principalmente se o seu cálculo der um valor até 60 salários mínimos. Então não há necessidade de um advogado embora seja recomendável. doutor Marcelo temos aqui pergunta do Bruno ele diz o seguinte trabalhei numa empresa na parte de perecíveis e não ganhava insalubridade. Mexia na serra fita quase todos os dias entrava nas câmeras frias todos os dias. Não tinha jaqueta própria para todos os dias para todos do setor. O horário de trabalho era das 13 às 21 horas. Eu ficava umas 3 horas na dependência das jaquetas pois meus colegas saiam às 16 horas. Eu ficava sozinho. Isso pode? Vale a pena entrar com a ação trabalhista dentro de 2 meses completo 2 anos que sair da empresa. Olha Bruno a norma regulamentadora número 15 ela trata do ingresso de trabalhadores em câmeras frigoríficas ou similares e essa atividade ela tem sim um potencial para ser uma atividade insalubre ainda mais quando você não recebe os equipamentos corretos para acessar esse ambiente frio. Da mesma forma você fala da serrafita serrafita se não estou enganado é aquela a serra que tem nos açougues que faz aquele barulho para cortar aquele janelão de costela que nós gostamos tanto né Machado e faz um barulho muito grande então há também a possibilidade de fazer o enquadramento pelo ruído é claro que tudo isso vai acabar sendo objeto de uma perícia de um laudo pericial um perito terá que se deslocar até seu ambiente de trabalho verificar as condições fazer as medições de ruído e ao final concluir se essa atividade era ou não insalubre em relação a se vale a pena na realidade isso é muito particular né depende do tempo que você trabalhou ali né se você trabalhou de repente um dois meses não vale a pena mas se você trabalhou mais talvez seja interessante buscar esse direito a propósito como você disse que está fazendo quase dois anos falta dois meses se não me engano pra fazer pra fechar os dois anos da data da sua despedida então você deve se a sua intenção for essa deve correr porque o prazo prescricional para o juizamento de uma ação trabalhista ele é de dois anos a contar da data do término da relação contratual a próxima pergunta vem da cidade de Sapucaia do Sul e ela quem nos manda a pergunta é o senhor Oswaldo ele diz o seguinte tive um processo trabalhista contra mim há mais de dez anos não tenho nada no meu nome apenas a casa que é metade minha metade da minha esposa na época o valor era de dez mil reais agora está em cento e sessenta mil tentei fazer acordo de pagar cinquenta mil ao reclamante e ele não aceitou não tenho dinheiro gostaria de vender minha casa pois não vou morar mais no Brasil queria saber se ao vender o dinheiro de ser bloqueado ou por ser o único bem não aconteceria nada o que vai acontecer com a casa do senhor Oswaldo se ele vender doutor Marzell olha senhor Oswaldo a lei 8.009 de 90 ela protege o imóvel o bem de família utilizado pelo casal ou pela entidade familiar como residência no momento no momento que você fizer a venda desse imóvel e o dinheiro for parar na sua conta bancária eu não tenho dúvida nenhuma de que esse valor poderá sim ser bloqueado e veja bem Machado ele não tem muita escolha até porque ou ele faz a venda se correr o bicho pega se ficar o bicho come porque se ele não fizer a venda e digamos que ele vá morar fora do Brasil e deixar o imóvel locado aqui esse imóvel deixou de ser o imóvel da residência da família e aí ele poderia ser penhorado ele só tem essa proteção enquanto ele for de fato a residência do casal se o nosso amigo Oswaldo vai para o exterior ele e a sua esposa e deixa o imóvel vazio aqui ou deixa o imóvel locado aqui ele poderá ser penhorado não é mais não é mais uma residência do casal nessa hipótese então o seu Oswaldo olha realmente a sua situação é bastante complicada bastante difícil eu sugiro que o senhor tente aumentar então a sua proposta você falou em 50 mil o reclamante diz que está em 160 tente aproximar um pouco essa proposta porque senão não há como se você vender e o dinheiro cair numa conta será bloqueado coisa séria não é a casa ele vai vender vai cair o dinheiro na conta dele o cara vai levar e bloquear e vai ficar sem dinheiro sem casa sem nada é uma situação complicada tem razão o doutor Marcelo o Herbert mora na cidade de Canoas ele pergunta o seguinte trabalho em um restaurante de terça a sexta entro às 8 e saio às 17 horas sábado e domingo entro às 8 e saio às 18 o único momento que sento é para almoçar pois quando termino já volto ao trabalho não tem intervalo quero saber quais os meus direitos e daí doutor Marcelo olha Herbert o que acontece de terça a sexta o senhor relata uma jornada de 9 horas então nós temos 4 dias com 9 horas dá 36 horas aí depois sábado e domingo relata uma jornada de 10 horas aí nós temos mais 20 horas 36 mais 20 nós temos uma jornada semanal de 56 horas quando o limite seria 44 horas então considerando já as horas intervalares que você não estaria gozando você teria direito sem dúvida alguma a horas extras né e horas intervalares agora é bom verificar né porque muitas vezes aparentemente há um direito às horas extras mas o trabalhador muitas vezes já está recebendo no seu contra-cheque as horas extras então a princípio o ideal seria que você procurasse um advogado da sua confiança levasse os seus comprovantes de pagamento e o advogado confrontando esses comprovantes de pagamento com o horário que você afirma estar fazendo ele vai poder apurar aí os seus direitos inclusive em relação a jornada de trabalho doutor Marcelo Miguel de Jesus tive um prazer muito grande conversar com o senhor aqui durante esse tempo para tratar de direito do trabalho afinal de contas esse é um assunto extremamente importante o senhor sabe que as portas são sempre abertas aqui pelo senhor volte sempre mas não esqueça de acertar com o doutor Closemar lá aquele negócio do vinho porque fica chato né o cara fica me cobrando aí toda vez bom mas isso aí é um outro assunto que nós vamos tratar pessoalmente depois muito obrigado doutor Marcelo lembrando que pode falar doutor Marcelo não eu que agradeço sou sempre à disposição aqui da TVA lembrando que nessa quarta-feira nós estaremos aqui de volta para mais um Consumidor em Pauta a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá Música Legenda por Sônia Ruberti